Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu já venho começando aqui, tá? Pintando as rosas. Então, olha só, eu comecei com a cor rosa escuro e agora eu tô colocando púrpura, tá bom? Tanto ali no fundo da rosa, né? Quanto nas pétalas, são as mesmas cores. Rosa escuro na parte de cima, onde eu quero a parte mais clara, tá? E o púrpura na parte ali, onde eu quero mais escuro. Podem tá substituindo pela cor vinho também, tá bom? Olha só, pego púrpura. Coloco onde eu... O púrpura não, gente, o rosa. Coloco aqui bem próximo, ó, dessa pétala, tá? Porque aqui por trás, ó, vai sombra, tá? Se aqui é a frente da nossa rosa, ó, aqui vai a parte mais clara, tá? Aqui vai a parte mais clara e aqui, onde eu deixei em branco, vai a parte mais escura, ó. Pra fazer aqui que a rosa está por trás, tá? A pétalazinha, essa está na frente e essa aqui está por trás. Então, a gente vem com púrpura, tá? E faz aqui a marcação, ó. Olha só, faço aqui a minha marcação e esse fumaço, tá? Mesclando aqui as cores, tá bom? Esse pincel não tem numeração, mas eu acho que deve ser o número 6, não tenho certeza. Aí, limpa o pincel e vem novamente, a gente vai fazer pétala por pétala, tá? Então, olha só. Ó, aqui é onde é a parte mais clara da pétala da rosa, tá? Aqui a gente coloca a cor mais clara. Seja rosa, seja lilás, seja rosa bebê, rosa chá. Aí vai da combinação que vocês queiram fazer, tá? Olha só, esse fumaço aqui bem próximo, tá? Não tem problema. E vem com a cor púrpura aqui por trás, ó. Deposita a tinta, ó, e esse fumaço pra cá, pra esse rosa, tá vendo? É, muitas de vocês falam que tem dificuldade em pintar rosas, mas é só prestar atenção direitinho no risco, tá? E ver aonde tá os cortes das pétalas, tá? Então, vai fazendo assim, ó, pétala por pétala, aos poucos, tá? Porque se você preencher todo aqui de rosa, você não vai conseguir ver o risco. Então, vai aos poucos, porque aí você vai conseguir fazer o seu trabalho bem bonito, tá? Olha só, nessa pétala aqui do centro, eu coloco aqui, ó. Como esta daqui, ó, ela está por cima, então aqui ela vai receber sombra, tá? Olha só, pessoal, como aqui, essa pétala, ó, essa rosa, ela está por cima dessa pétala aqui, ó, tá vendo? Então, aqui vai sombra, tá? Então, vou priorizar a luz nesse lado aqui, tá bom? Então, ó, aqui vai o rosa, tá? Preenche bem, tá? A fibra do tecido. Então, preste bastante atenção no seu risco, tá? Olha só. E aqui vai a cor púrpura, ó. Já vou fazendo logo aqui, ó. Essa parte, né, central. E venho puxando pra cá, ó. E aqui, ó. Eu já venho mesclando, tá? Olha só. Dessa forma, a gente vai e faz aqui o contorninho, ó. Que aqui também vai sombra, tá bom? E venho puxando, ó. Pra cá. Esfumasse bem a tinta, tá? Ó, depositei a tinta aqui, ó. Não deixa assim, tá? Esfumaça ela. Vem mesclando aqui com a outra cor, tá bom? E nessa área aqui, ó. E aqui, vai ter sombra também. Porque essa rosa aqui, ela está por cima dessa aqui, tá? Então, nessas áreas aqui, ó. Aqui vai ter sombra. E aqui. Tá? Então, aqui do mesmo jeito, tá? A parte mais clara, ó. Aqui também vai ter sombra, ó. Já vou mostrando pra vocês aqui, ó. Aqui, sombra. Aqui eu faço a parte mais clara, com rosa, tá? Aqui tem sombra, ó. Sombra. E esfumaça pra cá, tá? Ó. Vou marcar aqui onde vai ter sombra, tá? Pra vocês verem. Ó, deixa essa área livre aqui, que vai ser colocado rosa, tá? E aqui, também vai ter sombra, tá bom? E essa parte aqui, maior, vai ser com rosa, ó. Onde vai ter sombra, tá? Então, eu vou terminar aqui a minha. E já volto mostrando pra vocês como é que eu faço com o branco, tá? Olha só. Já concluímos. Agora, a gente vem com o branco. E eu venho fazendo a parte de luz, tá bom? Então, vocês podem estar substituindo pelo rosa bebê. É, fica muito bonito. Quem tem medo de trabalhar com o branco, aí, pinta com rosa bebê, que também vai sair um efeito muito bonito. Então, vamos lá. Olha só. Na parte de cima, eu venho colocando o branco, tá? Ó. Faço a marcação. Depois eu venho e venho esfumaçando, tá? Bem próximo ali, chegando próximo ali o fundo, a parte mais escura. E vocês podem estar limpando o pincel se tiver muito excesso de tinta. E venho esfumaçando. Olha só. Com a mão leve. Venho suavizando as cores. E assim a gente vai fazendo todas as pétalas, tá? Do mesmo jeito, pétala por pétala, devagarzinho, vai trabalhando a rosa. É, se vocês não quiserem preencher toda a rosa, é, do jeito que eu fiz, vocês podem estar fazendo, é, pétala, né? Por pétala, vai trabalhando com o rosa, o púrpura, e depois vem com o branco, né? É, fazendo uma por uma. Mas se vocês não quiserem, vocês fazem assim, preenchem, né? Do jeito que eu fiz, e vem depois com o branco. Olha só. Deposita a tinta, e depois vem suavizando com esse branco, ó. Limpa o pincel. É muito importante, é, limpar o pincel, não deixar com excesso de tinta. E vem suavizando, ó, mesclando as cores, trabalhando com esse branco. Olha só. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito. E pra quem quer saber a cor de fundo, foi a cor verde bebê, tá bom? Somente só essa cor, verde bebê. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui inscritos no canal. Sejam todos bem-vindos. E o link, eu vou estar deixando, o risco, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Tanto lá no grupo do Facebook, quanto eu vou estar deixando dois links, tá? Pra vocês, quem não tem Facebook, tem acesso, tá? Ao risco. Então, olha só. A gente vai aqui finalizando a nossa rosa. Faço a marcação e venho suavizando o branco, ó. Mesclando as cores. E venho trabalhando. Quando secar, é, a gente vem e retoca. Então, não tem segredo, tá? Espero muito que vocês consigam pintar rosa. Pras meninas que têm dificuldade. É, que comentam, né? Que, que têm dificuldade em pintar rosas. Então, eu quero muito que vocês aprendam. Sempre vou estar trazendo um vídeo novo de rosa aqui pra vocês, tá? Pra quem já sabe, é... E treinando cada vez mais, né, gente? Pra gente melhorar cada dia mais. É muito importante a gente fazer curso de aperfeiçoamento. Quem não tem condições, tem vários vídeos legais aqui no YouTube. Então, olha só. A gente vai aqui finalizando a nossa rosa, tá? E, como eu falei, vocês podem estar usando o... O rosa bebê, tá? Pra fazer a parte de luz. E eu venho aqui, ó. Retocando com púrpura, tá bom? É, os detalhes, os retoques são muito importantes, tá? Vocês veem. É, se vocês não gostarem... Gostarem não, gente. Às vezes a gente coloca muito branco. Aí vocês veem. E vem com a sombra, tá? Pra tirar um pouco dessa marcação. E eu venho fazendo aqui toda a parte de sombra, ó. Venho aqui retocando novamente, tá? Mas aí é aquela coisa, né? Fica a critério de cada um de vocês. Vocês acharem que ficou bom sua rosa. Então, tá tudo certo, né? Aí vai aí de cada um, tá bom? E assim eu vou retocando, tá? Depois que secar, eu venho e retoco esse branco novamente. Porque ele vai dar uma sumida, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. E venho marcando e esfumar, tá? Bem simples mesmo, tá bom? É só vocês olharem o risco. Vocês riscam certinho todos os traços, tá? Pra vocês não se perderem. Na hora que estiver pintando, que vai dar super certo. Se vocês não conseguirem, tente novamente. Porque é muito importante vocês tentarem. Quero muito que vocês aprendam. Eu gosto muito de ver o trabalho de cada um de vocês que postam lá no grupo do Facebook, tá bom? Fico muito feliz de ver vocês interagindo. E eu conhecendo o trabalho de vocês. Vocês conhecendo o meu trabalho. Então, fico muito feliz, muito grato a todos vocês. E agora, a gente vem fazendo as pétalas de dentro. Que é com a cor rosa bebê, tá bom? Então, bem simples mesmo, ó. Olha o movimento do pincel. E venho e esfumaço. Olha só, quase não dá quase nenhuma diferença, tá vendo, ó. Com o branco, que eu coloquei na parte de cima. E essa aqui, que eu tô colocando na parte de dentro, é com o rosa bebê. Então, dá certo pra vocês fazerem a parte de luz com rosa bebê também. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você gostou, deixe seu like.